Olá, bom domingo a todos. Vontade de ir embora. A vontade de ir embora. A vontade de fugir. A vontade de sumir no mundo. A vontade de não ir trabalhar. A vontade de não me reunir com a família. A vontade de não ter que encarar meu chefe. A vontade de não ter que lidar com aquela pessoa. A vontade de não ter que ir ao banco. Ver os meus problemas. A vontade de sumir, desaparecer, virar fumaça. A vontade de ir embora. Quantas vezes no seu dia você tem sentido vontade de ir embora? Quantas vezes, nos seus compromissos, você faz contra a sua vontade? Por que que a gente vive assim? Sempre querendo fugir da realidade, sempre querendo fugir dos problemas, sempre querendo que as coisas aconteçam do jeito que a gente quer que elas aconteçam, e não do jeito que elas têm que acontecer. Por que toda essa insatisfação? Por que a gente não consegue preencher esses vazios? Por que a maioria das pessoas não são satisfeitas com aquilo que elas têm, com aquilo que elas fazem, com aquilo que elas têm que encarar, com as verdades, com as situações do dia a dia? Eu trabalho escutando os problemas das pessoas. Esse é o meu trabalho. E eu vejo muita insatisfação com essa vontade de ir embora. Vontade de ir embora do meu casamento, vontade de ir embora do meu trabalho, vontade de fazer aquilo que eu não tenho condição e nem preparação para fazer. Olha, que luta, não? Eu vejo isso como fuga. Eu fico procurando o defeito dos outros. Eu fico vivendo uma situação de negativismo. Tem pessoas que eu falo para elas assim, Bom dia, só se for para você. Está tudo bem? Ah, não tem nada bem. E viver reclamando de tudo e de todos não faz com que as coisas mudem. Quanto mais coisas negativas eu falo, mais negativo eu me torno. Então, eu aprendi com um amigo, o Padre Haroldo, que tem até no programa do Amor Exigente. Como você está cada vez melhor. Toda manhã, quando eu recebo uma ligação, eu recebo as pessoas com bom dia, com alegria. O bom dia já abre um sorriso na minha face, já me faz ser diferente, já me lembra que é um novo dia. Se ontem não foi legal, hoje pode ser. Se hoje também não for, amanhã pode ser melhor ainda. Eu tenho sempre a esperança de que o meu dia, as minhas escolhas, o meu humor, as minhas atitudes, só depende de mim. Não adianta eu ter vontade de ir embora se eu tenho que ficar. Não adianta eu querer adiar as coisas se eu tenho que encarar. Não adianta. Então, tem uma música do Oswaldo Montenegro, que eu adoro tanto, que a vontade de ir embora se transforma na calma e na paz que eu mereço. E que eu vá sempre embora, para um dia melhor. Para que eu venha a ter paz, para que eu venha a ter harmonia, para que eu não tenha vontade de mudar os outros. Mas que eu tenha vontade de ser exemplo para os outros. Isso contamina. Sabe, eu tenho bastante amigo. Tem um amigo carioca, do Correio Nogueirense. Eu adoro estar com ele, porque o cara está sempre sorrindo. Aqui é o Ki de risadinha. Então, qualquer coisa que a gente fala, ou piada ou não, ele está sempre com um sorriso. Se é falso dele, não sei, mas que é contagiante é. Então, toda vez que estou com ele, eu fico bem. E tem várias pessoas assim, cara. Eu gosto de estar perto delas, porque elas têm um bom astral. E eu também me considero uma dessas pessoas, porque tem muita gente que me procura, porque elas sentem bem em estar perto de mim. Eu sempre estou refletindo sobre a minha história. O material que eu uso para poder ser terapeuta, para poder trabalhar, é a minha história. Então, eu faço das minhas dores a escada para o sucesso. Eu faço das minhas frustrações um aprendizado para que eu tenha um dia melhor. Então, fica aí a dica, tá? Que a vontade de ir embora se transforme na calma e na paz que eu mereço. Valeu, obrigado.